Meus amigos, é isso. Essa imagem linda que vocês estão vendo aqui veio de presente pra mim nesse último dia 26 de março agora. Mais precisamente às 16 horas e 53 minutos tinha vindo uma chuva, uma boa chuva, né? E rapidamente surgiu esse arco-íris lindo e vindo do local onde eu trabalhei essa semana toda. Essa parte do sítio ali também é um sistema agroflorestal, onde tem uma parte da lavoura, do café, e eu trabalhei justamente ali a semana toda. Mas o que tem mais de instigante nessa imagem e que ela veio de presente pra mim é que a ponta desse arco-íris começou justamente dentro da propriedade e entre a bananeira que tá lá ao fundo e o pé de manga que meu pai plantou junto com meu tio, criador de aveiras nativas. Essa imagem, eu estava no telefone no momento conversando com o professor Carlos Leandro, meu amigo biólogo do Rio de Janeiro, né? A gente estava conversando no celular, eu falei, meu amigo, eu vou precisar de interromper porque eu tô vendo uma imagem maravilhosa aqui, eu não posso perder isso. Ele falou, não, manda ver, tranquilo. Eu falei, tô vendo um arco-íris nascendo num local muito interessante que eu não vi ainda aqui na roça e eu acredito que nunca mais eu irei ver uma imagem desse tipo e no ponto exato onde eu estou vendo. Porque esse pé de manga, ele significa muito. Ele foi plantado pelo meu pai e meu tio Zé Chico, criador de aveiras nativas. E o que ocorre? Logo acima tem um pé de Sena Macanteira, que é o Palfava, e logo acima tem um outro pé. Se você ver o segundo arco-íris, ele está aparecendo justamente no primeiro pé de Palfava, tá certo? Que está florindo agora. Desde dezembro ele está alimentando as aveiras nativas. Todo esse trabalho que eu faço aqui na propriedade, nos cuidados da lavoura, do sistema agroflorestal que lido com ele, nos plantios, são todos integrados e ligados aos polinizadores. Vocês que já acompanham o nosso canal Polinizantes, vocês sabem disso. Mas essa imagem aqui, ela veio de presente pra mim. E meu pai, já falecido, né, ele faz inclusive aniversário por esses dias, né, tá chegando os dias do aniversário dele. Então, isso aqui foi um presente que veio dos céus pra mim. E também, amigos, pra nos deixar nesse momento, eu vejo como uma mensagem, né, nesse momento difícil que estamos vivendo de pandemia, nesse momento terrível, sombrio. Mas mostra que lá no fundo tem uma tempestade. Vocês observam que o tempo está todo lá atrás, acinzentado, né, da tempestade. Mas aqui na frente a gente tem uma imagem maravilhosa, uma imagem linda. Ou seja, tudo isso que a gente está vivendo agora, isso vai passar. Tá? Tenhamos fé, tenhamos força. A gente tem que unir com nossa família, cuidar dos nossos amigos, nos conectar com a natureza, respeitá-la e respeitar nosso semelhante, nos proteger e proteger ao nosso próximo. E a gente vai superar essa fase. Tenhamos fé, tá? Esse muro que vocês estão vendo aqui, logo no comecinho aqui, esse aqui da frente, ó, cheio de amor agarradinho, é plantado justamente pelas abelhas nativas. Nele tem insulina vegetal, amor agarradinho. Tem também um trecho que tem bertalha coração. E o que acontece, eles florescem durante boa parte do ano para as nossas abelhas e polinizadores. Tanto de um lado do muro quanto do outro. Lá na parte alta também tem. E tem outras plantas nativas, que eu já venho plantando há mais de sete anos, né, quem já nos acompanha aqui sabe. E aí, esse pé de manga que está ali ao fundo, onde está nascendo justamente aquele ponto do arco-íris, me veio de presente, eu jamais iria deixar de colocar esse registro aqui no canal. E o que eu desejo, vendo uma imagem maravilhosa dessa, desejo a cada um de vocês que está aqui vendo essa imagem nesse momento e me ouvindo, eu desejo a você, de coração, que tenha força, que você vai superar essa fase que a gente está passando agora. Dias melhores virão, vão vir saúde, vai vir proteção. E cuidemos da natureza, estejamos sempre atentos, porque, pensem bem, essa imagem aqui, se eu não tivesse parado, em pouquíssimos minutos, em menos de três, quatro minutos, ela já tinha se dissipado. E eu teria perdido esse momento. Saber presenciar e não perdê-los, porque a nossa observação, ela precisa estar vigilante o tempo todo. Então, tenhamos mais conexão com a natureza, com essa coisa linda, com essa riqueza, essa pintura que veio de presente aqui para mim. Então, eu desejo a vocês saúde, proteção e a gente vai passar essa fase. Vamos passar, iremos superar isso aqui. Lá no fundo existe a tempestade, os tempos sombrios, né? Então, amigos, tenhamos fé e acreditemos no poder da natureza. A gente tem que se reconectar e trazer a natureza para dentro de nós. A natureza tem que começar de dentro de nós para fora. Aí podemos criar nossas abelhas, podemos criar nossas plantas. Tudo vai ser mais fácil e conseguiremos, e conseguiremos viver melhores com nossos semelhantes, porque o ser humano, ele é cada vez mais distante dele mesmo. A gente vive isolado, todo mundo com medo, assustado. O ser humano, ele precisa de se reconectar. E a natureza é um presente para que a gente busque novamente essas conexões. Eu desejo a você isso. Força, fé e dias melhores virão. A gente vai passar essa fase. Nunca vi isso na minha vida, brother. O arco-íris nascendo aqui no terreno. Um forte abraço a todos e guarde aí para vocês todo o meu carinho e atenção. Beijos no coração de todos e sigamos em frente. E aí E aí E aí E aí E aí